E aí galerinha do YouTube, estamos nós aqui outra vez, eu Alan, e hoje eu vim trazer para vocês um vídeo de como colocar o celular em tela divididas. Esse aqui é um celular Galaxy J5 Metal, vamos lá então galera, para você colocar em tela dividida, tem que estar desbloqueado, está desbloqueado aqui, vocês vão clicar aqui nesse botão aqui galera, sem enrolação, você vai clicar nele, aí você vai vir nesses três pontinhos galera, aqui em cima ele tem três pontinhos, você vai clicar nele, Três pontinhos, vai em configurações, configurações, aqui embaixo galera, vocês vão ligar, tela dividida, aí vocês vão retornar lá galera, vai estar no aplicativo, faz de quando vocês vão abrir a chamada, aí vocês vão clicar aqui galera, deixar apertado, pronto, aí já vai aparecer em tela dividida galera, aí vocês vão escolher qual que é o aplicativo que vocês querem usar, Dá para você mexer no YouTube, assistir o YouTube e usar tela dividida galera, aí galera, vou usar em duas telas, é isso aí galera, espero que tenha ajudado, espero que tenha gostado do vídeo, se gostou já curte, dá aquele like, compartilha, tchau, obrigado.